Música Parou fria de mim Eu nem sei se eu já gravei esse jogo Mas eu gravei Eu não passei tudo Eu vou gravar de novo Eu vou E eu vou passar todos os portais Nesse vídeo Enfim lá, bora Bó que bó que bó Bó que bó que bó Bó que bó que bó Oxi Coisa isso né Tem que esperar o caidor de alguém inteiro né Depois eu faço código Primeiro código que eu faço aqui FF FF Segundo código Deixa eu ver quais são os códigos que pode fazer aqui no jogo Ah tá, tá bom Tá bom Vou botar aqui FF FF Ah não Vamos botar FF Não Gente, calma aí Pronto Ahn Gostos 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 E o que eu faço é ruim Ice Clema Não Vou deixar aqui então Certo aqui ó Vou deixar R6 Pelo menos não dá o jeito que eu ando R15 R15 pareceu pelo menos o mesmo jeito que eu to andando FF e pronto to andando de um jeito mais estiloso gente eu não vou passar tudo de nada porque assim piora toda coisa ninguém ta entendendo o que que eu fiz cadê o que eu dei no chat velho? que chato é só o passando velho ai a minha disse assim como é que o cara ta imortal? ele pagou VIP do freio de mim quem não conhece deixa aqui pra ver o que é eu achava que não era pior na freio de mim ai rapaziada que é só passando ai 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 ainda bem que eu percebi pronto bora subir e ir pra fase do eu vou cortar isso aqui por favor por 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 sim não passei na escada porque aqui nós é pro e eu acho que eu vou passar até 100 mola deixa eu ajeitar aqui na cadeira deixa eu ajeitar aqui na cadeira deixa eu ajeitar aqui na cadeira ai ai pronto pronto eu vou passar eu vou passar ajeitar aqui na cadeira nessa hora é diminui o volume olha oita o jogo lagou um pouco esse é o unico jogo que não pode dar free que é free admin porque free que é pra gente passar todo o talent então free aqui a gente vai pra mim free 2 free 2 é o melhor comando porque a gente vai voar sentado uuuh eu acho que eu caio bora vou continuar aqui ó pra ninguém ser enganado aqui ta aberto na primeira vez eu fui ta mas com meu amigo a gente já ia ter caido várias vezes mas depois mas eu to passando sozinho então não preciso esperar não sei se eu só tiver jogando com seu amigo qualquer jogo de parkour sem ser no roblox se o amigo cai ou você cai pede pra o amigo te esperar ou você esperar ele que assim tem menos chance de eu ser de de o seu amigo ficar com o lado da hora e também é melhor porque eu é quantas coisas porque vocês dois vão junto ou você cai entendeu cai ou morre mas nesse jogo que facilita mais é uma coisa ah faz do homem de ferro ah gente aqui ó olha a tática você nem precisa pular até chegar aqui é só você pular aqui e pronto tá ó passam sem mola quase nada mas gente o único lugar se vocês quiserem passar sem mola aqui vocês precisam usar mola é em uma parte que eu to passando aqui mas quando chega na parte que eu to falando eu aviso pra vocês ah sim eu vou pedir pra meu editor que é fabiano metal 10 ou é super acadêmico pegar e botar o link desse jogo pra tudo que eu to falando ser útil né porque se eu falar isso tudo e vocês não jogarem o jogo vai ser inútil que eu to falando beleza na fase do homem de formiga porque vocês precisam usar isso vocês vão ver aqui não precisa não não tem nem certeza é só você passar em algum desses tudo a toalha é só feito pra enganar aquela menina ali é maluco porque vai passando eita briga que ela vai passando por uma crota calma calma ai passei pronto to na fase do lanterna verde não vamos cair a gente ainda não caiu nem nada disso gente muito bom aqui ó você não se enganar pega pula ah não deu ah deu pronto nessa fase aqui quem tem dificuldade é só colar com mola que você já chega lá tá mas subir a fila ali descer aquilo ali eu faço tá gente aqui tá difícil passar de ah tá pronto que é só ir passando que é só ir passando ah vou dar o melhor comando do mundo que se vocês não sabem pra mim né Dino tá tá legal tá legal a gente vira um dinossauro tudo é mais legal legal que eu to andando do jeito top então fica mais legal do que daquele jeito crudo aqui aqui vocês é obrigatório vocês usarem mola se vocês não usarem mola vocês caem aqui tá é difícil passar ali com mola mas nem sem mola nem possível eu já tá na fase do Wolverine e ainda não caímos nenhuma fase e ainda agora gente eu tirei o o FF então a gente vai ter que ir pulando na raça um pouco entendeu que assim o vídeo fica mais divertido vamos dizer nesse jogo tá bugado tá bugado o jogo não tá lagado não da FF acho que tá bugado não tá aparecendo o FF bom vamos fazer o FF lá só pra usar aquele boost sabe legal que a gente pula de um jeito legal chegamos na última fase gente é muito difícil aqui um pouco tá tá agora subir assim não dá o que eu tava querendo fazer ah na fase do Wolverine eu não fiz aquele corta caminho mas aqui tem outro ó um corta caminho aqui pronto chegamos na última fase e não caímos nada será que na última fase a gente vai cair alguma coisa vamos ver rápido 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 caímos um pouco tá mas pelo menos caiu na fase que a gente tava tá então tá tranquilos isso pronto pular de mola pra mim passar isso em tudo de mola é pior porque a gente tem que fazer porque olha como é chato de mola que a gente precisa ir pulando devagarinho aí é chato aí não ajuda a nossa paciência não aqui vai onde eu caí aqui gente eu não recomendo vocês usarem mola porque bate no teto então se vocês quiserem usar corta caminho aqui nessa fase não usem porque não vai dar certo tá então aqui é só pular completamos eu já passei essa esse tal algumas vezes já passei todos esses então como os outros são curtos ó os outros são tudo curto ó dá pra passar easy peasy lise beasy ó todos é easy peasy lise lise beasy aqui é só ir passando ó aqui precisa mola se não todo mundo aí tá achando estranho eu passando tudo com um dinossauro né deve ser estranho ai então aqui também precisa mola uuuuuh uuuuh uuuuh não deu tá então bora usar a mola pra chegar no segundo logo uuuuh 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 aquele é bugado por que? por que? isso acontece pronto esse aqui é bugado então a gente precisa passar com mola ae ó acabamos tem aqui o óleo de sofá a gente acabou falta só mais algumas ó ó quando a gente sai ó tem que pular se não buga titãs dimensio é ae torre do jovem titã bora pulando o que? o que é isso? o que aconteceu comigo? não me ajudem o que? não tem ah tá parece que a gente tem uma pessoa deixa eu tirar ah queria sondar não percebi era sondar velho tá ai ó fazer meio bugadinha que é bem próprio pode pegar ah boa o nosso trocou essa caminhão aqui ó não viu olha aquele quarto caminão eu nem preciso de mola ali eu nem me lembro se uso de mola não não se não me esqueça de outras coisas então não me segue no te comentário desculpa só que eu não leu nenhum comentário mesmo tá bota nos comentários vamo pra galera o ioiô aqui que é tá gente bora passando, passando, assim, corre, 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 ah não dá pra fazer Então comenta aí no próximo vídeo se vocês querem continuação, se vocês querem no próximo vídeo continuação pra eu passar a fase do Natal, tá, então comenta aí se vocês querem continuação, pra ver se eu passo a fase do Natal, tá gente A fase do Robin e acabou Pronto, aí já tá passando tudo Gente, isso aqui, ó, tem que escolher a escada certa, muita gente passa raiva aqui, porque demora Do outro lado Aqui, nesse aqui Ah Aqui, ó Pula aqui do lado Pronto Aqui, ó, é nesse aqui agora Espero que tenha mais espaço Ah tá, pronto Acabamos essa tábua, eu já tinha acabado ela mesmo Esse aqui, não tem coisa aqui Ali é a fase do Natal, gente, vou ver se eu consigo passar ainda Ui, ó, 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 pula Aí Christmas Dimension Vamos passar Esse aqui É É legal, eu gosto dessa fase do Christmas Se eu não conseguir passar, vai pro próximo vídeo, tá Aí Aqui, ó, gente Sem medo, sem medo, pode passar Passar, rapaz Pode passar Pode passar em nada Aqui, ó Já pulou pra lá Ó, ó Cheguei um pouquinho mais com a ponta É só passar mesmo Aê, passei, bora Eita, pega, velha Essa fase é top, eu gosto dela Corrishman Dimension, é muito legal Essa fase Ô, meu cúdice Só passa assim Aqui Aqui, ó, você tem que passar no fininho Quem não gosta de fininho Me desculpe que eu também não gosto Tá E Acabamos todas as dimensões, gente E, ó, deixa eu descer Deixa eu descer Dá uma pausa aqui no vídeo Pra eu dar o final do vídeo, tá Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações E Espero que vocês tenham gostado Dá um trabalho Se inscrever no canal Ativar o sininho Faz todas as notificações E antes de você fazer isso tudo Se loga no YouTube Se não, não dá pra fazer, tá Tchau 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 Tchau